Mais um semestre começou na Unisul. Pensando em fazer algo diferente para o retorno das aulas, o curso de Educação Física promoveu nesta segunda-feira uma aula magna. Em torno de 400 pessoas compareceram ao evento, que tem como objetivo integrar toda a comunidade acadêmica do curso, entre calouros, veteranos e professores. Quem comandou a noite foi o professor Marcos Paulo Huber, que ministrou uma palestra com o tema O Treinador e os 10 Fatores de Sucesso no Esporte de Rendimento. Marcos destacou a importância do planejamento para alcançar os objetivos. A intenção é sempre chamar um professor do curso para dar a aula inaugural, pois assim os alunos conhecem sua trajetória e já podem ter um contato com quem vai estar em sala de aula.